Lá vem o trem das séries caminhando com seu povo, escuta meu amigo, venha ver o que há de novo. Lá vem o trem das séries caminhando com seu povo, escuta meu amigo, venha ver o que há de novo. Mulheres, suas mil duzentos e quarenta e oito. Homem, mil setecentos e oitenta e oito. Bisco, setenta e oito. Padre, duzentos e trinta e oito. Religiós e religiosas, cento e quarenta e oito. Evangelicos, vinte. Outras religiões, trinta e oito. Estrangeiros, trinta e oito. Ampliada e com assessores, setenta e oito. Indígena, setenta e oito. Total, cinco mil e quarenta e seis participantes. E em nome de todos, nós agradecemos cariosamente a Diocese de Grato, que acolheu o décimo terceiro inter-eclesial, da pessoa de Dom Fernando. E do nosso querido padre Veneci. Ampliada e do nosso querido padre Veneci. Ao secretariado, com seus versiculadores, as pessoas de secretária. Todos e todas que trabalharam para este encontro, equipe de serviço. A todas as comunidades. As famílias acolhedoras. Acolhemos a todos, especialmente aos jovens, que ajudaram a construir o décimo terceiro inter-eclesial.